Se liga, estamos chegando Vai ser errado, tenha só lutar Pronto pra diversão Convulsão e conclusão Os esquilos Alvin, saímos, tem a dor Alvin e os esquilos I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks Darling, I will be loving you Till we're seventy Baby, my heart Could still fall as hard At twenty-three And I'm thinking about how People fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well, me, I fall in love with you Every single day And I just wanna tell you I am So honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart Thinking out loud Maybe we found love right where we are When my hair is all but gone It's evergreen Baby, your smile is forever in my mind And memory I'm thinking about how People fall in love with you People fall in love in mysterious ways Kiss me under the lights Kiss me under the light of a thousand stars Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só Lá se eu encontrar você no caminhão Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe dura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho Leãozinho, de te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Eu sou um bebezinho Dos mais bonitinhos Que quer muito carinho Que quer beber conforto Que quer beber conforto Quero sumer Quero mamar Quero preguiça Não tenho tempo Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não! Eu já passei de carro Já andei de cavalinho Aqui tem muito passarinho Acho que eu vi um gatinho Atenção, atenção Todos olhem pra mim Pro meu primeiro passinho Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não! E ontem de noite Mamãe estava tão chique Na hora dela sair Beijinho, beijinho Eu dei um xilim Eu dei um xilim Quero minha mamãe Quero meu papai Quero tudo pra mim Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não! Tá Tinta Мiguitos Éations delito Actually Eu disse Tinta E Computateurs Legenda Adriana Zanotto